Jornada invertida no Dragão Caixa com uma novidade, Thelmo Ferreira regressou ao ativo e foi do banco de suplentes que viu este excelente momento de Hugo Laurentino. Dupla defesa para o Internacional Português. O Futebol Clube do Porto não deu muitas hipóteses ao chico de bola, jogou simples a um toque e foi eficaz no ataque. O lateral esquerdo, Spenda, apareceu várias vezes e muito bem a finalizar. Aos 10 minutos, os Dragões venciam por 8-4. Ao quarto de hora, o Chico matinha-se estacionado nos quatro golos. O Futebol Clube do Porto disparou para os 11. Quase 10 minutos depois, os vimaranenses marcaram e alcançaram o quinto golo. Pouco depois, marcaram o sexto. O Futebol Clube do Porto esteve em branco 4 minutos, mas quando voltou, voltou em grande. Os últimos minutos da primeira parte foram menos férteis em golo, mas foram embelezados com boas defesas. Na segunda parte, enquanto o Chico marcava de vez em quando, o Futebol Clube do Porto não falhava uma. E sem surpresas, a diferença aos 10 minutos era de 15 golos. Luís Castro entrou bem para a baliza do Chico, mas foi incapaz de parar a avalancha ofensiva dos Dragões. Com 28-15 no marcador e a 10 minutos do fim, Lars Walter lançou Telmo Ferreira. Tito foi o melhor marcador do encontro e este foi talvez um dos golos mais bonitos. Mas se há um top, então também tem que entrar esta finalização de José Mário Carrilho. Para o álbum de Telmo Ferreira vai mais esta defesa, num jogo que o Futebol Clube do Porto quis tornar fácil e venceu sem sobressaltos 36-19 resultado final.